Cuida menino, a macharada de hoje não quer saber mais de mulher não Só de WhatsApp Academia Ela é gostosa e malhada, mas ela tem namorado Ela é preparada, ela desce quicando, vai até o chão No som do meu paredão, cabelo escovado, bumbum empinado Mas ela é toda assarada, silicone no peito, pele bronzeada Eita, mulher arretada O namorado dela não liga pra ela não, fica o tempo todo no WhatsApp e o bombadão Mas o namorado dela não liga pra ela não, fica o tempo todo no WhatsApp e o bombadão Academia é boa, mas seu gordinho não me arrependo Marumbeiro, fica esperto que seu chifre tá crescendo Academia é boa, seu gordinho não me arrependo Marumbeiro, fica esperto que seu chifre tá crescendo Marambeiro, fica esperto que seu chifre tá crescendo Arranca a tampa que o alagoando velho chegou Marumbeiro, fica esperto que seu chifre tá crescendo Música Ela é gostosa e malhada, mas ela tem namorado Ela é preparada, ela desce quicando, vai até o chão No sul do meu paredão, cabelo escovado, bumbum empinado Mas ela é toda assarada, silicone no peito, pele bronzeada Eita mulher arretada Mas o namorado dela não liga pra ela não Fica o tempo todo no WhatsApp o bombadão O namorado dela não liga pra ela não Fica o tempo todo no WhatsApp o bombadão Cadê-me é bom, sou gordinho, não me arrependo Marombeiro, fique esperto que seu chifre tá crescendo Cadê-me é bom, sou gordinho, não me arrependo Marombeiro, fique esperto que seu chifre tá crescendo Sai desse zap zap, menino Cuidado com o gordinho Mas o namorado dela não liga pra ela não Fica o tempo todo no WhatsApp o bombadão Mas o namorado dela não liga pra ela não Fica o tempo todo no WhatsApp o bombadão Cadê-me é bom, mas sou gordinho, não me arrependo Marombeiro, fique esperto que seu chifre tá crescendo Cadê-me é bom, sou gordinho, não me arrependo Marombeiro, fique esperto que seu chifre tá crescendo